Bom dia, Jurema, em que posso ajudar? Se a gente atende 24 horas, não, a gente atende às 24 horas só, meia-noite, é. Então, só que hoje vai ter que ser numa encruzilhada perto, é. Nossa, o moterê tá com encosto, menina. Não veio trabalhar. Não, imagina, eu é que agradeço a preferência. Farmacumba agradece. Saravá, saravá. Pois não, querido. Bom dia, eu queria que a senhora viasse pra mim esse despacho. Nossa, é letra de pombagira, né? É, não dá pra entender nada. Ela bebe a noite inteira, menina, e na hora de escrever a receita, sai isso aqui. Nem eu mesmo entendo, viu? É, vamos lá. Mas dá pra entender aqui, ó. Permanganato de marafo, tenho. Charotol, tenho. Farofa micina de zifia, tenho. Dendê. Ó, dendê suspensão eu tenho, só que só em pastilha. Mas aí você coloca numa água que dormiu no sereno, que é mesmo... É a mesma coisa? Resolve a mesma coisa. Vela, matá, de aruanda vermelha, pembá concentrada, galinha preta. Seu trabalho vai ficar perfeito, querida. Pode deixar, tenho tudo. Pois não, querida, pode falar. A senhora tem mandingueto de calunguicina cruzada, 7%? Tem, mas aí isso aí tem que ter receita... A tarja preta véia, né? Tem que ter a receita arriscada no ponto da entidade. Não, eu tenho tudinho aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada. A receita tá com o ponto arriscado. Tá, vou pegar o dele primeiro, depois eu vejo o da senhora. Se tiver falda geriátrica pra erê, eu quero também, viu? Pode deixar que eu vou ver pra você. É descarrego de pressão, hein? É, é de pressão, porque eu tô com um pinçamento de uruca na costela que tá me matando. Ó, então cê pega o telefone desse caboclo aqui, que pra uruca, ó, ainda atende pelo plano. Pelo plano? Querido, olha, eu vou ficar te devendo a fralda geriátrica do erê, mas fora isso tem tudo, ó, charutol, vela vermelha, tem aqui farofa micina, olha aqui, o dendê em pastilha, aquele que eu te falei, ele olha, tem a galinha preta, tá tudo... Isso aí é um grubu. Que teve problema com a entrega dos remédios, esse aqui é o genérico, mas tá super em conta também, tá ótimo.